Saxena emagrece? Quanto? Então, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e muitas outras. Vou explicar como ele funciona, como atua e de que maneira que ele pode ou não induzir a perda de peso. E no final eu vou falar os estudos com números. Então você vai saber os fatos científicos, o que tem de comprovação de como que ele funciona ou não. Então, antes de começar o vídeo, se você já usou o Saxena, coloque o seu relato aqui, coloque o seu depoimento, que eu gosto sempre de ler, até para ter mais informações. Para iniciar o vídeo, assim como eu faço quando eu falo de outras medicações, de outras marcas, eu já adianto que eu não sou patrocinado pela indústria farmacêutica, eu não recebo dinheiro de nenhum laboratório, nenhuma farmácia e nada do tipo para falar bem ou para falar mal de qualquer medicação. Então, o meu conteúdo é totalmente isento de interesse financeiro, de patrocínio ou de qualquer coisa do tipo. Então você pode ter certeza que vai ter um conteúdo baseado em evidências científicas. Se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, eu te convido para se inscrever no meu canal e também acompanhar o meu conteúdo. Aqui eu falo muito sobre emagrecimento, diabetes, tireoide, hormônios, se isso te interessa, eu tenho bastante conteúdo para te apresentar, é só se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te avisar, ele vai te notificar e o meu conteúdo, como eu já disse anteriormente, ele não tem nenhuma influência, não recebo patrocínio nenhum. Para que serve o Saxenda e como ele funciona? O Saxenda é uma medicação utilizada para a obesidade e também em doses menores para o diabetes. Ele é aprovado pela Anvisa para essas duas situações. Tem muitos remédios que são off-label para a obesidade, não é o caso do Saxenda, que é on-label, ou seja, está na bula, ele é aprovado pela nossa regulação para usar para esses fins. E como é que ele age? Ele é um análogo GLP-1. O que significa isso? Ele tem o potencial de aumentar a secreção de insulina quando os níveis glicêmicos sobem. Então o açúcar no sangue aumenta e o pâncreas consegue produzir mais insulina para melhorar esse controle glicêmico. Ele ficou conhecido como sendo uma insulina, mas ele não é uma insulina. O Saxenda é um análogo GLP-1 que aumenta a secreção quando a glicose aumenta. Então ele não é uma insulina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele atua na saciedade. Então o paciente se sente mais satisfeito, consegue diminuir a ingesta calórica através do aumento da saciedade. E tem uma terceira atuação do trato gastroestinal, como por exemplo no estômago, que ele retarda o esvaziamento gástrico, o alimento fica mais tempo no estômago e também o paciente fica com uma plenitude maior, fica com uma saciedade maior e diminui a ingesta de calorias. Ele não altera a taxa metabólica basal, ele não acelera o metabolismo. Por quê? Porque ele não tem essa função aí como outras substâncias, sibutramina e etc. Então ele não aumenta a taxa metabólica basal, não aumenta o gasto calórico em repouso. A sua atuação é pela diminuição da ingesta calórica. Qual que é a indicação do Sacsenda? Tanto para a obesidade como para a diabetes. O IMC maior ou igual a 30 de obesidade ou maior ou igual a 27 com alguma complicação decorrente do aumento do peso, como por exemplo diabetes, hipertensão e dislipidemia. Ela é em forma de caneta, então a aplicação é no subcutâneo. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, como aplicar o Sacsenda e eu vou deixar aqui o link na descrição. Também vou colocar em cima para você clicar e assistir depois desse vídeo. O tempo de ação do Sacsenda no corpo é de 24 horas. Então é realizado uma aplicação por dia. O horário não tem muita diferença. Vai ser o seu médico que vai determinar contigo na consulta como fica mais fácil a posologia. Porque ele tem uma ação estável no sangue, então não tem interferência de horário. O tempo que ele dura é de 24 horas. E quais são os efeitos colaterais? Primeiro, que muitas pessoas podem ter uma reação na hora da picada. Em volta ali pode ficar um pouco vermelho. E muitas vezes essa reação começa após 20 dias. Então isso é bem frequente. Outro efeito colateral bem frequente são as náuseas. Muitos pacientes têm náuseas, alguns têm vômitos. E por vezes isso é tão intenso que o médico tem que decidir por suspender a medicação. Outros efeitos colaterais incluem tontura, gastrite, cefaleia, constipação. E o Sacsenda não causa hipoglicemia. Ele não tem esse efeito de baixar a glicose demais. Causar uma hipoglicemia menor que 70. Não é um efeito relatado. Existem muitas perguntas em relação a isso. Mas ele não causa hipoglicemia. Ele também não deve ser utilizado na gestação. Ele é classe D. Até porque na gestação, a gestante não deve fazer um controle aí para ter um emagrecimento, uma perda de peso durante a gestação. Isso não é saudável. Ele também é excretado pelo leite materno. Então tem que ter muito cuidado com isso. O seu uso, ele só é permitido para maiores de 18 anos. O uso pediátrico, ele é proscrito, é contraindicado. Porque carece de estudos com essa população. A população de crianças. Então ele não deve ser indicado. O saxenda deve ser conservado sob refrigeração. A caneta precisa ficar na geladeira entre 2 a 8 graus. Então você deve deixar longe do congelador, na parte de baixo. Se o congelador for embaixo, você deixa na parte de cima. E nunca deixar na porta. Porque a porta, ela tem variações bruscas de temperatura e a substância pode estragar. Se o saxenda congelar, ele deve ser descartado. Porque a substância pode perder o efeito. Pode ser prejudicial usar uma substância estragada. Depois que você começou a utilizar o saxenda, a caneta, ela pode ficar fora da geladeira, quando o sistema de aplicação foi aberto, desde que essa temperatura não ultrapasse 30 graus. Então nós viemos num país extremamente quente, tem que ter muito cuidado com isso. Se você deixar na geladeira entre 2 a 8 graus, está tudo certo. Também não se complica. E não perde a substância. Até porque o tratamento com saxenda, ele tem um valor aí relativamente alto. A dosagem de saxenda, ela varia de 0,6 miligramas até 3,0. 3,0 é a dosagem máxima para tratamento da obesidade. A partir dessa dose, não tem estudos e também é contraindicado. A dose máxima é 3,0. Para o tratamento do diabetes, a dose máxima é até 1,8, que foi comprovada a eficácia. Mas e aí? O saxenda emagrece ou não? Primeiro, gostaria de destacar, obviamente, que a prescrição é um ato médico. Então nesse vídeo, eu só aviso orientar e educar. Até porque muitas vezes, o paciente chega em casa e tem muitas dúvidas a respeito da substância e não consegue achar uma informação de qualidade. Então aqui, estou falando só os fatos científicos. E para iniciar esse assunto, eu queria dizer que eu vou falar com base em 4 estudos, que inclusive constam na bula do saxenda. Nesses estudos, foram avaliados mais de 5 mil pessoas e acompanhados por mais de 50 semanas. De 52 a 56 semanas, junto com atividade física e também com acompanhamento nutricional. E esses pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo do placebo, que tomou uma solução salina, que foi injetada no caso, que não tinha nenhuma ação. E o grupo do saxenda. E o que foi visto? Foi visto que o grupo do placebo, depois dessas semanas, teve uma perda de peso de média 2 quilos, de 2 quilos a 2.6, dependendo do estudo. E o grupo do saxenda, de 6 a 8 quilos, a média da perda de peso. Então foi constatada a efetividade dele. Não só a perda de peso, que interessa a quantidade dos quilos. Também interessa quanto que era o peso prévio dos participantes. Até para você saber, em porcentagem de peso corporal. Em média, os participantes tinham de 105 a 115 quilos, dependendo do estudo, então nesses pacientes, o placebo teve uma redução de 2 quilos, e o saxenda de 6 a 8 quilos. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, coloque o curtir aqui, e também se inscreva no canal. Um abraço!